Olá! Já pensou em ter uma lanchonete automática? Alguns dos locais ideais para a instalação das Vendemachines são Empresas e indústrias Hospitais e clínicas Faculdades, colégios e cursos preparatórios Condomínios e hotéis Academias e clubes A Clauvan oferece os serviços de instalação, abastecimento, manutenção e assistência para você não se preocupar com a sua Vendemachine Nossas máquinas são equipadas com um sistema de telemetria que permite um controle do consumo em tempo real Visitamos o local para verificar a melhor localização para a instalação da sua máquina Entregamos e instalamos, além de fazer o serviço de abastecimento A compra na nossa máquina é bem simples Basta escolher o produto desejado, inserir as notas ou moedas correspondentes ao valor e digitar o código do produto Agora é só aguardar o produto cair para poder abrir a tampa e retirá-lo Para facilitar, também podemos equipar a máquina com a opção de cartão de crédito Onde é só escolher o produto desejado, inserir o cartão e escolher a opção crédito, débito ou voucher Sodexo Digitar sua senha e apertar Entra Remova o cartão e quando estiver autorizado, seu produto estará disponível Para adquirir sua Vendemachine, entre em contato conosco Clauvan Instalação, abastecimento, manutenção e assistência técnica de máquinas automáticas Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!